Boa noite a todos amigos e amigas do canal, estou dando uma passadinha aqui para atualizar todo mundo aí das codornas, tirei uma das nossas codornas aqui todas, agora vou estar fazendo uma tipo uma divisória nessa daqui, para nós estarmos tendo um ovo galado aí com mais sucesso, vou fazer esse procedimento aqui em todas elas, estou fazendo aqui a divisória, porém aqui eu vou ver se eu boto uma tela aqui na frente para ficar melhor, a gente estava fazendo, botar o comedor aqui delas aqui, como aqui eu fiz no tempo que eu fiz ela, eu deixei só com dois centímetros e aqui não dá para ela passar a cabeça para dar com medo, então vou estar torando daqui com a faca, pega aqui a faca e torar todas aqui, deixar só isso daqui para segurar o PVC aqui para fazer uma amarração no palito, fazer uma raçãozinha aí, então galera, esse aqui eu vou fazer uma divisória para estar aumentando o ovo galado, então vou estar mostrando ali a minha gaiola aqui, nós já acabemos aí, então vou estar mostrando lá como ficou lá no outro lado do nosso galpão, vamos que vamos, então amigos, está aqui ó, já recolhi alguns ovinhos hoje aqui já, esse eu acho que é o derradeiro, já pôs todas aqui hoje, então fiz aqui galera, as divisórias, estão todos comendo já, fazendo bagunças de que elas gostem, a luz aqui, eu botei uma luz boa, aqui ó, já está clareando aí elas, aqui embaixo também ó, fiz dois comedores de PVC, esse é de cano de 50 e esse é de 75 aí botei, cada um aqui tá com certo, codorna, feno e dois machos, cada uma divisória, as quatro divisórias, que foi as que tinha lá, então galera, o mais, o mais bonito que ficou aqui, foi essa parte aqui meus amigos ó, bebedorzinho automático, tá aí ó, bebendo água lá, botar a cabeça e bebe água, aqui embaixo, botei cada um copinho aí ó, departamento aí, cada gaiola, tá cheio ó, já estão bicando ó, cheio ó, tá vendo ó, estão bebendo aí água, estão muito bem aí, e lá estava tão quente aqui no nordeste, nosso nordestão aqui tá quente, então eu creio que aqui ia diminuir a temperatura, por causa que a gente fica muito longe do teto, lá na outra estava ficando perto, porque lá eu vou estar desmontando galera, e vou estar fazendo mais uma é, invenção nela lá né, então, só queria fazer esse vídeo para estar mostrando aqui, atualizar vocês todos do canal aí, aqui, nós acabei nessa gaiola, tá muito bem ó, vou estirar aqui ó, eu botei só para ver se é que mesmo em cima, olha aí ó, as menininha aí, cada um tem seus dois machos, aqui ficou dois machos para as cinco fêmeas, botei dois machos, cinco fêmeas aqui, porque não deu para fazer, por completo, cada uma, por seis fêmeas para dois machos, não deu para fazer, porque eu não tinha fêmeas, e eu não botei a casa dali galera, por causa que essas dali são atindades, se tivesse que botar daqui, ia dar cacete, ia dar pau, ia dar, como é se diz, canibalismo, essas daqui são mais velhas, elas vão cair a batidão, essas mais novas, porém, já está perto de ter atirando daí, para botar na gaiola, para estar preparando elas aí para a postura, porque ela já fez a segunda muda de pena, se você ver, está já perto de pena aqui no chão, tem muita pena já, então aqui já está na segunda muda, como ela sai na segunda muda, ela já volta na postura, então ela já vai entrar em postura já, eu creio, daqui a três dias, ela já cai em postura, ela vai fazer 40 dias, dia 30 ainda, faz 40 dias, dia 30 desse mês, então, aqui tem poucos dias para estar em postura, então já mudou, já fez a muda, eu creio que essa aqui ainda vai chegar mais, mais em breve que as outras, pelo que eu estou vendo o desenvolvimento delas aí, está muito top mesmo, a galera já tem um três também, galera, tem um macho ali dentro com três fêmeos, que assim já estão me rendendo postura já, por galado, eu vou botar aqui para a nossa gaiola, quem vê aquelas portinhas que eu vi as portinhas, galera, ficou topa as portinhas, aqui é o ferroio, como ela bate aqui a cama, achei para comer aqui, então, graças a Deus, estão todos comendo legalzinho aí, aqui, aqui eu botei o forro, aqui eu botei o forro PVC para estar fazendo a coleta das fezes, eu vou botar forro PVC aqui embaixo, galera, mas eu vou deixar cair no chão mesmo, porque assim fica mais fácil de eu limpar, o forro aí com maravalho, fica mais fácil de eu limpar, e fica só um forro aqui para me estar limpando, as outras lá, galera, eu quero ver se eu faço de modelo de escada, por isso que eu vou desmontar aquela, para fazer a moda de escada, para estar caindo todas no chão, as fezes, para não me dar trabalho de limpeza, ok, nas fezes no chão, eu vou só limpeza de uma vez só, e cato tudo, assim, em gaiola, eu acho mais trabalhoso, porque você já está tirando todas, todas as bandejas de fezes, para estar limpando, então, acho mais trabalhoso, se for no modelo individual, eu acho que é muito mais melhor, mas sempre vai ter uma moda desse modelo aqui, para me estar retirando as bandejas, então, essa da gaiola aqui, praticamente, ela vem para cá também, essa daqui, vou botar para ser, só para os pintinhos, para não estar botando cordão no chão, cordão no chão, só vai agora, só para, se for para abate, como eu digo aqui sempre, eu não gosto de segurar muito macho, cordão no chão, que você, gasta muito com essas cordão no chão, então, chegou 45 dias, eu abato, dei só os machos que eu vou usar mesmo, para fazer matriz, e o resto abato e vendo, porque se você segurar muito macho aí galera, a prejuízo está certa, então, chegou 45 dias galera, separa o seu macho que você quer, os melhores aí, que está no meio deles aí, os melhores, você escolhe, e retira, e faz sua, para essa leção aí, para estar tirando sua matriz, boa, uma matriz de qualidade, que é o macho, para estar galando esses ovos, sai bem galado, e certeza que vai, ter uma, que vai estar nascendo aí, na inclusão, uns belos pintinhos de cordão, por causa que você teve esse cuidado, está selecionando seu, as suas matrizes, isso, onde começa tudo, é nas matrizes galera, aqui ó, se você escolheu uma boa matriz, você vai lhe render um bom, um bom recria, um bom pinto, os pinto de cordão, por isso que você tem que ter, esse olho, esse olho clínico, para estar selecionando, suas matrizes, olha que matriz bonita, essa enferma ali ó, eu vou entrar aqui, para mostrar para vocês, que estão enormes, estão enormes, enormes, tem uma aleijadinha, aí está querendo andar, olha, estão enormes, estão só com, com, daqui nasceu dia 20, mês passado, dia 20 de agosto, então dia 20 desse mês, ele fez, ele fez, 30 dias, hoje é dia 20, 24, então está com, 34 dias, esse cordão aí, para você ver, já está um cordão, bem representado, tudo de tamanho, e não é padrão, organização boa, está aqui, minha raçãozinha, que eu estou botando para ela já, a ração de postura, chegou 35 dias, 34 dias hoje, já troquei a ração, para postura, para ela estar, entrando, em, em autodesenvolvimento, do seu, do seu ovário, para estar preparando, seu ovário, para estar se preparando, para estar, entrando em, estado de produções, então está aí, minha branquinha aí, branquinha tão bonita, viu, não é porque é minha não, pessoal, mas tão bonita, esse cordão, por isso que eu digo sempre, o cuidado, e o trato, tanto digestivo, totalmente isso, tanto na água, esse belo resultado, vocês vão ter, no seu criatório, só abasteu, uma bela ração, água, água direto, troco de trocar essa água, bota uma água nova, ouvir a gotazinha, e também, vitamina DE, fazer essas misturações, aí, ele tem, sempre uma ração, sempre balanceada, pega essa firma aqui, e vê se ela, deixa eu pegar ela, que tá um pouquinho bravo, que no camarão, peguei ela, mas vou pegar, para mostrar vocês, aqui, tá, boniteza só, o que foi, nene, diga alô aí, para, para os amigos, aqui, amigos do canal, aqui, Criatório FCS, e que você, faz parte aqui, da nova matriz, do Criatório, tá, se vê, tá, muito bonita, ela, essa, destacou, destacando mesmo, no meio de todas, porém, tem um machão ali, esse machão aí, do cordonão, o cordonão, tá bonito também, esses dois machão aí, tem um machinho, bem aqui, cantando, machinho branco, cantando, então é isso aí galera, espero que vocês gostem do conteúdo, fique todo mundo com Deus, esse foi mais um vídeo para o canal, e para todos os inscritos, e inscritos do canal, que faz parte aqui, dessa, da nossa família, Criatório FCS, valeu!